E os Offsets adoram! É essa a tendência que eles vão demonstrando. Mas os dois com dois Offsets! Ataque-se desse point! Ai meu Deus do céu! Mas o Just, atenção! Mais uma! Há uma dropa! O Just disputa o outro! E mete mais uma! E o Just está a fazer um jogo incrível! Puxa da AWP! Just! Como é que é possível ali agora? Dois de vida! AWP nas mãos! Basta um tiro! Falta 30 segundos! Ele vai tentar dar aquela volta! Tenta fugir ali com o scrim! O Just está a fazer uma ronda da vida dele! Quatro quilos já estão! Falta uma para o Ace! Que ronda! Que ronda! Como é que é possível? Que é possível! Até aí já estão sem vozes!